O Instituto Angolano da Juventude potencializa jovens em matéria de empreendedorismo. No âmbito da diversificação da economia e autoemprego, jovens angolanos foram capacitados na última quinta-feira com conhecimentos no ramo da avicultura. O objetivo específico desta conferência foi permitir que os jovens tenham acesso aos meandros, ao métier daquilo que é o processo da criação de galinhas, quer para a produção de ovo, quer para a produção de carne, por formas a que os jovens possam compreender quais são as oportunidades de negócio neste setor, com vista da sua realização profissional e pessoal. A atividade teve o cunho do Instituto Angolano da Juventude, em parceria com a Associação dos Jovens Produtores de Angola. O diretor Satoyamba considera de extrema importância a atividade do género, porquanto o objetivo do IAGE é ajudar cada vez mais jovens a criarem os seus negócios. A nossa avaliação da atividade é positiva, conseguimos alcançar o âmago dos nossos objetivos, que é fomentar o interesse dos jovens a investirem no ramo da avicultura e criar uma plataforma de diálogo entre vários níveis de jovens produtores, de grande nível, como da Pérola de Cucuixo. Em nome da Associação dos Jovens Produtores de Angola, o seu presidente deu garantias de continuar na aposta de conferências dos géneros para ajudar a juventude angolana. Mas nós não ficaremos por aqui, vamos realizar conferências noutros setores de atividade produtiva, que é da agricultura, pecuária, pescas e outras. Pretendemos realizar este tipo de programas e projetos, não só na província de Luanda, pretendemos realizar um pouco por todo o país. Quem louvou a iniciativa foi a administradora da Fazenda Pérolas do Cucuixo, Elisabeth Dias dos Santos, afirmou igualmente ser possível o país ser autossuficiente no ramo da avicultura, bastando para o efeito se fazer o que é certo. É importante cada vez mais nós conseguirmos fazer uma conversão de mentalidade dos jovens, que o grande importância das pessoas não é só por ser secretário de Estado, todos nós temos um papel, todos nós temos uma função e só assim vai ser possível criar um ecossistema em território nacional de formas a trazer o nosso país para um nível de potencialidade econômica, do qual nós até fomos muito agraciados, não é? Temos é que saber tirar partido disso. Temos de ter processos mais simplificados, existindo toda uma desconstrução de complexos que nós vamos encontrando ao longo do processo, eu arrisco a dizer que em dois anos, com bons investimentos e boas políticas, o país chega a autossuficiência do ouve e fala de produção nacional. Instituto Angolano da Juventude, em parceria com a Associação dos Jovens Produtores de Angola, realizaram a primeira conferência nacional sobre oportunidades de negócios para jovens no setor da avicultura. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.